Fazer um pedacinho aí pra vocês curtirem aí ó, agora em câmera suave Região da Serra, uma das serras gaúchas né, que são mala e serra, depende do lugar cara Por onde você vem, aqui nós estamos na Rota do Sol Dia 27 de Agosto de 2014, são 17 horas e 20 minutos Rota do Sol A região é muito bonita hein, tem uma casa ali que eu vou tirar uma foto, muito chique demais Gostar aqui, que é o lugar, que eu vou tá muito bonita demais Já rapidinho, que aqui não tem acostamento E aí E aí